Música Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha mundial de prevenção ao suicídio, mais conhecida como Setembro Amarelo. E para falar sobre este tema que ainda é considerado um tabu, eu converso com o psiquiatra Diego Ruas de Acomini. Diego, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado pelo convite, uma boa noite. Diego, eu quero iniciar então a nossa conversa já com um dado muito alarmante. 90% dos casos de suicídio realmente poderem ter sido evitados. Realmente esse dado é bastante importante e relevante pela seguinte relação que a gente pode fazer entre os episódios de suicídio e as doenças mentais, doenças psiquiátricas. Foi feito um estudo com uma abrangência muito grande para chegar a esse dado realmente que é bastante relevante, que foi observado nessa amostragem que 90% dos casos das pessoas que tinham realmente cometido suicídio tinham alguma associação com algum estado emocional alterado, sendo ele de diversos tipos de patologia. A doença depressiva realmente é a que mais tem relação, tem uma maior incidência nesses casos de suicídio. A gente pode citar outras relações também como o uso de drogas ilícitas ou lícitas mesmo, como o alcoolismo, o tabagismo e também a associação com o caso de esquizofrenia. A esquizofrenia também entra aí nesse grupo das principais doenças mentais. Então, pensando dessa maneira, se fossem diagnosticadas realmente em um tempo anterior ao episódio, poderiam sim realmente ter sido tratadas de maneira adequada e ter tido um desfecho diferente para essa doença. E combater então o desconhecimento e o medo das pessoas de falarem sobre este assunto é o grande desafio então desta campanha? Sim, sim. Essa é uma campanha mundial que vem depois de analisados esses dados mundialmente, a Organização Mundial de Saúde propôs algumas metas para combater realmente essa epidemia que virou o suicídio. Dados assim bastante assustadores, que chegaram à conclusão de que nos últimos anos o suicídio foi causa maior de morte no mundo do que os casos de homicídio. Então, pessoas que tiraram a sua vida voluntariamente têm uma incidência maior daquelas que foram assassinadas ou perderam suas vidas em algum conflito civil, alguma guerra, alguma situação como essa. Então, a gente precisa falar realmente sobre isso. A maneira de tentar reduzir essas estatísticas tão alarmantes assim, realmente é informar a população. A gente precisa realmente falar sobre o tema, afastar essas informações que muitas vezes vêm à tona e de uma maneira um pouco desastrada, reforçando alguns tabus, como por exemplo, a pessoa que quer se matar não fala, ela vai lá e faz. Isso é um tabu, é uma inverdade. A pessoa, quando fala que está sofrendo e pensa em morrer, tem que nos alertar para que essa situação realmente possa ocorrer. Outra situação, por exemplo, é a pessoa, aquela que tentou uma vez, era só para chamar atenção. A grande maioria das vezes não é. Se a gente pegar a estatística também das pessoas que tiraram a sua vida, a grande maioria delas já tinha uma tentativa anterior. Então, ter uma tentativa de suicídio prévia é um fator de risco bastante grande para que a pessoa realmente venha tirar a sua vida. A gente sabe que para cada pessoa que realmente consegue se suicidar, cerca de 20 outras pessoas tentaram e não conseguiram. Então, é uma população muito grande que ainda está sofrendo uma dor tremenda e precisa de ajuda. Aí é onde a gente tem que realmente trabalhar com essas pessoas, os sobreviventes de si mesmo. Então, tem uma amplitude muito grande de pacientes para que a gente possa ficar atento, dar mais atenção e que possa receber realmente uma ajuda especializada, uma ajuda adequada no serviço de saúde, seja ele na rede pública, privada, mas que tenha uma assistência adequada. Antigamente a gente tinha, então, a orientação de que falar sobre suicídio não era o ideal, até porque podia fazer com que outras pessoas que tivessem essa intenção cometessem o suicídio. Mas hoje isso mudou e a gente observa que realmente a gente fala mais sobre esse assunto até a partir da campanha do Setembro Amarelo. Mas em relação às estatísticas, realmente os números trouxeram resultados positivos sobre esse debate? Sim, sim. A gente pode avaliar que, na verdade, a estatística não é realizada todo ano. No Brasil a gente ainda sofre um pouco com essa notificação. Existem muitos casos que não são nem notificados. Mas existe uma meta mundial proposta pela Organização Mundial de Saúde em reduzir em 10% o número absoluto de suicídios no mundo, sendo que 28 países fazem parte desse acordo e o Brasil é um deles. O Brasil hoje está na posição oitava no mundo em números absolutos. Isso quer dizer um total de mortes por essa situação. Mas se a gente for analisar a proporção estatística mais real, que é a proporção casos por tantos mil habitantes, aí sim, o Brasil vai para cento e centésimo ou alguma coisa, não sei exatamente a posição. Está no tamanho da nossa população. Essa questão do tabu, ela ainda é presente, não só no público leigo, na sociedade em geral, mas também para os profissionais de saúde. Existe ainda uma certa dificuldade realmente em falar sobre o tema. Existe uma tendência natural das pessoas que é de se afastar de um assunto um pouco mais delicado. É uma tentativa de se afastar um pouco da morte realmente. A morte é uma coisa que gera uma angústia, gera uma preocupação muito grande nas pessoas. Quando a pessoa não se sente totalmente segura para falar sobre o assunto, tende a não conseguir abordar de uma maneira adequada. O profissional de saúde deve ser realmente treinado e tem que estar preparado para isso. Essa é uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. houveram situações no passado que trouxeram uma glamorização ao suicídio. E isso não estou falando de 10, 20 anos atrás, mas desde sempre se houve registro de suicídio. Na época do romantismo, era um tema muito comum, como o desfecho de morrer de amor, morrer apaixonado. O próprio Shakespeare, o Goethe, trouxeram situações assim onde ficava glamorizada essa questão do morrer por amor. Mais recentemente, tivemos casos de alguns artistas realmente da mídia, como Mary Morales, que tomou uma quantidade muito grande de remédio. o próprio Michael Jackson com o uso da medicação lá para dormir. Outro ator famoso veio, o Rob Winnes, que se suicidou realmente por enforcamento há um tempo atrás. O papel da mídia nesse momento está em noticiar, porque realmente precisa esclarecer a situação daquela pessoa pública, dar um retorno para a população, mas de uma maneira mais consciente, podendo sinalizar todo o sofrimento que aquela pessoa vinha tendo, a dificuldade de acesso, talvez, a um tratamento adequado, a dificuldade de identificar realmente essa pessoa que está muito exposta, identificar esses fatores de risco que estavam causando, e não noticiar esse detalhamento do processo todo, que isso é uma coisa que realmente pode fazer com que aumente a incidência. Poder informar de maneira adequada aos jovens, por exemplo, que são uma população de risco. O jovem está num processo de formação da sua personalidade, de identificação com algumas situações ou algumas pessoas, alguma colocação diferente na vida, e tende a se identificar com as pessoas que estão mais expostas à mídia ou situações mais expostas à mídia. Então, muito cuidado para conversar com o jovem dessa maneira, a informar muito mais sobre a vida do que realmente essa morte tão trágica, não glamorizar e não valorizar esse ato que é tão traumático, tão trágico para muitas famílias. E a gente observa que o comportamento, principalmente no Brasil, em relação ao Ministério da Saúde, antigamente se trabalhava muito o resultado de certa coisa, por exemplo, uma doença. Hoje não, hoje se trabalha a prevenção e no suicídio também. Justo porque é um tema de saúde pública, enfim, não é só os casos das pessoas que morrem, mas também aquelas inúmeras que ficam com sequelas e passam por um processo muito intenso de tratamento. Isso. Não se tem como tratar de saúde sem falar em prevenção. E não tem como falar em prevenção sem falar em informação. A informação é a maior ferramenta que a gente tem para tratar a prevenção de qualquer doença, tanto doença infecciosa como várias campanhas que já foram vinculadas aí no país que tiveram um grande êxito, né? Campanhas de vacinação, campanha de prevenção da dengue, por exemplo, campanha de prevenção à AIDS. Então, são situações que a gente sabidamente entende que é efetivo informar a população, não se omitir dessa situação e poder tratar realmente as consequências. tratar só das consequências não tem como, não é possível a gente alcançar tudo isso, né? Então, a ideia, sim, é prevenir e poder reduzir realmente essa estatística que é tão traumática, assim, tão intensa, assim, no dia a dia. E quais seriam as principais características, então, psicopatológicas mais comuns nos suicidas? Essa é uma questão, assim, mais técnica, assim, reservada mais ao profissional que vai atender para que fique atento a algumas situações, mas vale a pena também, de alguma maneira, assim, que em casa isso possa ser percebido, né? Algumas características como, por exemplo, a rigidez do pensamento. A pessoa, quando pensa em tirar a sua vida, ela está passando por um momento de um sofrimento muito intenso. Existe uma dor muito grande no dia a dia dessa pessoa e ela não consegue encontrar uma alternativa para se livrar dessa dor. Então, acaba se construindo um pensamento muito rígido, muito fixado, né? Em poder solucionar essa dor, deixar de sofrer. O sofrimento é uma situação que todo mundo quer evitar ou quer tentar eliminar, diminuir, né? E essa pessoa fica com essa rigidez no pensamento e, realmente, isso leva a concretizar um pouco mais a ideia de morrer. Outra condição que favorece a esse desfecho trágico é a ambivalência. As pessoas chegam, muitas vezes, à consulta dizendo que estão sofrendo muito e que não conseguem enxergar outra alternativa se não a morte. Mas essa pessoa, realmente, ela não quer morrer. O entendimento que a gente pode ter é que ela quer deixar de sofrer. E é aí que a gente pode ajudar essa pessoa. Existe a ambivalência. Eu quero deixar de sofrer, mas eu não consigo encontrar maneira de fazer isso. A morte surge com uma alternativa rápida e que, na cabeça dessa pessoa, que já tem esse pensamento mais rígido, com uma alternativa viável. Outra situação é a impulsividade. Então, a pessoa, para realmente tirar a sua vida, ela tem que estar investida, assim, de uma impulsividade muito grande. Nós somos seres humanos e somos feitos para viver, assim, contra a natureza humana, o seu auto-extermínio. Então, existem diversos mecanismos, diversos mecanismos, assim, de auto-preservação na gente. Nesse momento, a impulsividade entra como um gatilho, assim, para que, realmente, a pessoa venha tentar tirar a sua vida. Então, juntando esses três aspectos, assim, a gente pode ter uma situação, né, que pode, realmente, levar ao auto-extermínio, esse episódio de suicídio. No momento em que a pessoa está no consultório psiquiátrico ou qualquer outro profissional da área de saúde, a gente tem que estar atento a essas características, levando em consideração aquela população de maior risco. Os jovens aí, né, de 12, 15 anos a 30 anos e outra população aí entre os 60 e 75 anos. Diego, você mencionou rapidamente a preocupação, então, que se tem que ter com o público mais jovem. Ou seja, a gente tem uma faixa etária aí que é de risco, de 12 a 30 anos, que é quando acontece, então, a formação da estrutura emocional. É, essa é uma fase, assim, da vida em que mudanças muito grandes estão ocorrendo, assim, né. Existe um processo de estruturação psíquica que vai ocorrer desde o momento em que a pessoa nasce até a sua morte, né. A gente leva por toda a vida esse amadurecimento psíquico, né. Claro que a labilidade maior está num período onde a pessoa é mais jovem e também motivado por mudanças físicas, né, estruturais, assim, na vida. A entrada da adolescência aí, onde a pessoa vai ter uma mudança grande na vida, buscando a colocação profissional, criando identidade em algum aspecto, tanto consciência religiosa, consciência afetiva, né, sexual. Então, esse é um período de mudanças grandes aí. Esse pode parecer, assim, extenso esse período para chamar de adolescência, mas a gente tem notado um fenômeno, né, de um adolescer mais tardio, assim, na sociedade atual. Então, por isso, essa população de maior risco, assim, só para corrigir, o adolescer não é o iniciar mais tardio, mas sim um período maior, assim, até concretizar essa transição. O adolescer já tem se iniciado aí 10, 12 anos de idade, as crianças já têm comportamento, né, compatível com a adolescência aí e pode durar aí até, realmente, uns 20 e poucos anos, 30 anos, né. Então, esse período é um período de bastante cuidado, assim, a gente precisa estar atento a essa população que está mais suscetível. Também pelo comportamento de exposição a maior risco. O adolescente, normalmente, se envolve em situações de mais risco, até a exposição a drogas, por exemplo, sofrer mais por uma imaturidade emocional, né, então, acarretar um risco maior de ter episódio depressivo, de se expor a situações que coloquem a vida em risco por uso de drogas ou descuido com alguma situação, né. Então, essa, realmente, é uma população de risco mesmo. E passado esse período da adolescência, a gente observa ali na faixa dos 20 aos 30, existe uma cobrança muito grande da sociedade pela decisão quanto à vida profissional. Ou seja, lá, terminando o segundo grau, eles já têm que saber o que vai terminar e vai iniciar para fazer a vida toda. E isso também pesa muito. É, existe uma cobrança social, assim, muito grande nesse aspecto, de que tenha uma colocação profissional e que isso se decida o mais breve possível para que você possa ser mais, estudar mais ou se colocar mais rápido, ter um rendimento melhor ou ter uma colocação melhor. E essa cobrança, né, também é reforçada por uma cobrança interna. das pessoas de ter que estar sempre bem, de ter que levar uma vida, né, de acesso a bens de consumo, a situações positivas, né. As mídias sociais aí reforçam isso todos os dias. A gente vê que nas redes sociais todo mundo é feliz, todo mundo é bem relacionado, todo mundo é bem sucedido. E isso vai reforçando esse sentimento, essa cobrança interna também do adolescente. Essa confusão que vai gerando entre a realidade e esse mundo virtual, né, que não são compatíveis na grande maioria das vezes, né, porque ninguém está feliz o tempo todo e ninguém está bem sucedido o tempo todo, né, isso traz um conflito grande, assim, né, e uma probabilidade muito maior da pessoa ver a sofrer realmente uma doença emocional por essa situação. Passar por algum momento de tristeza maior não é uma coisa ruim, né, até se a gente for avaliar, as mudanças significativas na vida vêm através de alguma situação de desconforto que a gente tem, né. A gente cresce muito mais na diversidade do que na facilidade, né. Se a gente tem um êxito constante, né, que é uma coisa quase impossível, né, isso não nos favorece tanto quanto passar por alguns momentos de maior dificuldade e poder superá-los. E esse é o grande, é o grande barato da vida é esse, né, poder realmente superar as adversidades e lidar com as frustrações do dia a dia. Todos os dias vamos ter situações frustrantes. Isso é para todo ser humano, isso é inerente no ser humano e está dentro do processo evolutivo, né, seja ele de qual circunstância a gente possa falar, né. Doutor Diego, eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo. Em seguida, nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que faz um alerta, então, sobre a campanha mundial Setembro Amarelo de combate ao suicídio. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha e é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a campanha mundial de prevenção ao suicídio. Nós estamos falando do Setembro Amarelo. Sobre este assunto, eu converso, então, com o psiquiatra Diego Ruas Giacomini. Diego, eu queria que você falasse, então, no início deste segundo bloco, sobre as principais vítimas, então, do suicídio. São, em todo o mundo, os homens. Exatamente. A gente pode avaliar algumas situações, assim. Por exemplo, falamos no bloco anterior que 90% dos casos de suicídio têm alguma relação com alguma doença mental. As estatísticas mostram, assim, que a doença mental acomete muito mais as mulheres. Porém, as estatísticas do suicídio demonstram que os homens morrem mais por suicídio. Então, como avaliar esse dado? As mulheres realmente sofrem mais com doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno bipolar. E elas tentam muito mais tirar a sua vida do que os homens. Mas os homens são mais efetivos nesse ato de autoextermínio. Os homens tendem a usar métodos mais violentos. E as mulheres, situações em que são menos traumáticas, assim, menos dolorosas, né? Então, homens se matam mais do que mulheres, mas mulheres tentam muito mais que homens. Realmente, as situações traumáticas, elas podem ser um gatilho, então, para o suicídio. A gente sabe que quando a pessoa fica muito sensível, quando perde um ente querido, ou a questão do emprego, o bullying também, separações. Sim, sim. Todas as situações trazem sofrimento psíquico, né? O bullying, por exemplo, na juventude, na infância, na adolescência, é uma causa muito presente aí. E a gente tem que poder combater de uma maneira efetiva, né? Dentro das escolas. Situações que são inevitáveis, assim, como a perda de um ente querido, daqui a pouco alguma dificuldade no emprego, alguma doença incapacitante, né? Isso, a grande maioria das pessoas está sujeita a passar. E, realmente, nessa situação, pode desencadear um processo mais dificultoso, assim, de resolução. Por exemplo, perder uma pessoa muito próxima, não ter ela todos os dias, pode trazer uma tristeza imensa, né? Um sofrimento muito grande àquela pessoa mais próxima. Passar por uma dificuldade financeira pode também trazer aí sofrimento, angústia, dificuldade para lidar com a questão emocional. Então, essas situações, a gente tem que estar atento. Nós moramos numa região aqui onde a agricultura familiar é bastante presente. Existem situações de mudança climática, de, algumas vezes, alguma proposta econômica do país que não é tão bem sucedida. Isso traz grandes endividamentos ou até falência para muitas áreas, diferentes ramos, né? E isso realmente traz uma dificuldade muito maior. Trazendo um pouco, assim, para o nosso dia a dia, aqui a região, Passo Fundo e municípios próximos aqui, é uma região endêmica, né? Para o suicídio. Existem taxas aqui até quase o dobro da média nacional de casos de suicídio. Então, existem alguns estudos até aqui na região que tentam elucidar um pouco essas causas. Existem questões, como falamos antes, ambientais, da própria, o próprio dia a dia e das pessoas, de como estão envolvidas ainda nas questões do trabalho, as questões sociais, a questão cultural, étnica, da colonização da região é importante, o fato do uso de muito agrotóxico aqui na região também é uma questão. Então, tem várias causas aí que podem ajudar a colaborar com essa média maior do que a média nacional. Então, a gente tem que estar atento a todas essas situações. E uma outra informação que tem que ficar muito clara, então, para quem está nos assistindo em casa, é que a pessoa que tem extinto suicida dificilmente ela procura ajuda sozinha. Esse instinto, assim, não sei se fica... Não sei se é a palavra ideal, né? Instinto, né? Porque o instinto é uma coisa primária, assim, da gente, né? É uma angústia mais primitiva, assim, né? O suicídio, ele se dá através de uma construção durante a vida, assim, é um desfecho trágico para um sofrimento muito grande que não foi possível dar conta. então, a pessoa que está passando por qualquer tipo de sofrimento e tem dificuldade para lidar com aquilo realmente tem uma chance maior, mas o suicídio não é uma situação, uma condição hereditária, por exemplo, não existe um gene que vai determinar exclusivamente se a pessoa vai ou não se suicidar. Existe um conjunto de fatores que envolvem fatores sociais, culturais, étnicos, até algum componente genético mais relacionado à doença mental que vão todos eles juntos em algum momento trazer um risco maior. Então, a gente precisa fazer um trabalho, é um esforço bastante grande, assim, para tentar reduzir, né? Tem que ser bastante amplo essa atuação no combate ao suicídio, que envolve muitas vezes famílias desestruturadas, onde a família toda precisa se tratar para que tenha condição de lidar melhor com essa situação tão grave, né? Isso que eu ia lhe perguntar, realmente o papel da família é muito importante, aquele acolhimento, aquela conversa tranquila, até para evitar esse possível impulso. Exatamente, a família é talvez o fator protetor maior, é indispensável que a pessoa que está em sofrimento tenha algum suporte familiar. em algumas situações que essa estruturação não é possível, aí sim o serviço de saúde tem que atuar de uma maneira mais direta, assim, de formar uma rede de apoio para essa pessoa. Estruturar essa rede de apoio passa, sim, por avaliar a condição da família dessa pessoa, avaliar o meio onde ela está inserida, quais são as crenças, qual é a cultura, quais são realmente a constituição dessa pessoa de uma maneira mais ampla e a gente tem que poder atuar em todas essas áreas, em todos esses aspectos para que possa ter uma prevenção efetiva realmente. E justamente então para ajudar na prevenção ao suicídio existe o Centro de Valorização da Vida que atende de graça pelo número 188. como que funciona esse serviço? Realmente ele é uma ligação anônima. É, esse serviço é muito bacana, assim, é composto de uma maneira por voluntários, são pessoas que não são necessariamente profissionais de saúde, não são pessoas que fazem disso a sua profissão, porque até porque é voluntária, não tem nenhuma remuneração, são pessoas que estão lá porque querem realmente ajudar alguém que está em sofrimento, esse número é de abrangência nacional e é 24 horas. Então, 24 horas por dia vai ter alguém disposto a ouvir a pessoa que está em sofrimento. A grande sacada disso é realmente o anonimato. A pessoa que tem um sofrimento grande, ela tem muitas vezes dificuldade em expressar aquilo, se colocar nessa condição de pedir e solicitar ajuda com medo realmente desse julgamento de alguma exposição social de que vai se colocar numa posição de maior fragilidade perante a outra pessoa. Então, o anonimato preserva a identidade dessa pessoa e traz uma facilidade de acesso. Então, tem tido muita, muita resposta, uma resposta muito boa mesmo no Centro de Valorização da Vida. Existe um site que é o cvv.org.br onde tem todas as informações também 24 horas disponível para a pessoa se informar e acessar o serviço. Doutor Diego, quando inicia o processo de terapia também é uma etapa muito importante para quem está passando por isso e para a família. Então, se recomenda e é ideal que se acompanhe o processo para ver se realmente está tomando todos os medicamentos, se está frequentando as terapias de forma correta. Isso. A família é um aliado muito grande do tratamento e muito importante. Em situações mais graves, realmente, a gente tem que lançar a mão da internação ou de um cuidado mais intensivo dessa pessoa. Quando ela está com um risco muito grande de ver cometer o suicídio, a gente tem que tomar uma medida mais enérgica. Então, a internação é indicada em muitos casos. Em outras situações onde o pensamento vem se construindo, a pessoa está dando indícios de um comportamento suicídio, a gente pode tentar tratar, depois identificada uma causa psíquica, algum transtorno mental específico que a gente possa tratar efetivamente com medicação. o remédio é muito importante nesse processo porque tira a pessoa daquela condição de um sofrimento tão intenso e traz para a possibilidade de trabalhar um pouco mais essas ideias que estão um pouco confusas naquele momento. E aí entra a terapia. Primeiro, a gente tira o paciente, por exemplo, de um estado depressivo muito intenso, a gente traz ele para uma condição melhor de entendimento de poder trabalhar esse tema com o remédio. A terapia e o apoio familiar entram nesse processo como um fechamento assim, uma blindagem para que essa pessoa realmente não venha cometer o suicídio. Aí, a atenção e o cuidado da família é importantíssimo para ajudar a pessoa a se vincular ao tratamento e ao profissional que está atendendo a que possa identificar alguns fatores de risco em algumas situações que podem colocar em risco o tratamento e levar a um risco para a vida da pessoa e também de se comprometer junto com aquela pessoa e junto com o profissional que está atendendo para que tenha realmente o sucesso esse tratamento. Então, a família é importantíssima, os amigos, a rede social, a rede de contatos dessa pessoa, quanto mais ampla for, melhor. Eu costumo dizer para os meus pacientes que tudo que vier para o positivo seja ir na igreja, seja fazer um esporte, seja mudar a alimentação, mudar alguns hábitos, ter convivência em grupos sociais, tudo isso ajuda. Ah, mas eu estou fazendo o tratamento, eu posso fazer esporte? Pode, deve. Ah, mas e se eu for na igreja, daí eu posso ou o tratamento não me permitir? Vá, faça, tenha fé, acredite, tudo que vier para o bem é importante, a gente tem que usar todas as ferramentas, todas as condições possíveis para ajudar essa pessoa. Então, tem que poder, a gente tem que poder estimular isso também no tratamento. e para o futuro a gente pode esperar uma medicação que ajude a eliminar esse risco de uma tentativa, a gente sabe que tem algumas pesquisas nesse sentido, e o senhor, inclusive, faz parte de um instituto aqui em Passo Fundo que também promove estudos em relação a essa questão de combate ao suicídio. Nós temos um grupo formado com vários profissionais psiquiatras na cidade, é o IPP, Instituto de Psiquiatria Psicoterapia e a gente está envolvido sim numa pesquisa mundial em tentando encontrar realmente alguma medicação que possa reduzir esse risco imediato da tentativa de suicídio. Isso é uma coisa que ainda está caminhando, não temos dados assim, não temos esse destino Mas fica a esperança. Claro, temos esperança e a gente segue na busca de encontrar algumas soluções e a farmacologia hoje nos permite pensar que futuramente podemos ter um aliado muito importante nesse processo. Dr. Diego, infelizmente o nosso tempo do programa está chegando ao fim mas antes de encerrar então, diante de tudo que foi dito no programa de hoje eu queria que o senhor reforçasse também a importância de quem está nos assistindo tanto a pessoa que está se sentindo deprimida, um familiar de buscar a ajuda profissional. Exatamente. A pessoa quando está em algum sofrimento psíquico deve ter a consciência de que buscar ajuda é sempre a melhor opção. A ajuda adequada de uma pessoa que tenha uma escuta atenta que tenha condições de perceber e entender aquela pessoa conseguir se colocar no lugar da outra para avaliar a intensidade daquele sofrimento e buscar junto a dupla uma maneira de lidar com essa situação tão difícil. A família tem um papel importantíssimo nisso poder identificar essa situação quando a pessoa está num sofrimento tão grande que muitas vezes não tem essa condição então a família exerce esse papel e tem que ter esse comprometimento em manter a vida dessa pessoa querida por todo o tempo possível. Então a gente tem que realmente comprometer a sociedade com o tema a gente precisa realmente falar sobre suicídio falar sobre suicídio é valorizar a vida nós precisamos realmente valorizar essa condição que temos então falar de uma maneira adequada transmitir a informação para aquela população que é mais suscetível estar atento a maneira como construímos essa ideia sobre suicídio e não precisa temer esse tema como uma tentativa de se afastar da morte pelo contrário nós vamos poder realmente se afastar desse desfecho tão trágico falando sobre isso e se informando e informando toda a população E no programa Câmara Saúde desta noite eu conversei com o psiquiatra Diego Ruas Giacomini sobre a campanha do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio Diego muito obrigada pela sua participação Eu que agradeço a oportunidade é um prazer estar aqui com vocês E você que está em casa a gente também agradece a companhia uma ótima noite e até a próxima semana Música 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 Legenda Adriana Zanotto